Pronto, viramos o Josué Trader, Unranked All Mestres, do Juninho CWB, ó, vou dar umas dicas pra vocês de configuração, galera, olha só como eu sou legal, hein, se liga só, ó, um, dois, três, quatro, quatro, aqui é esse aqui, e aqui fica a Trinket, e aqui ficou o seis, bacana, né, aqui, ó, isso aqui é importante marcar, provocar, você bota no aspas, pra encher o saco do inimigo, mentira, tô jogando lá, não tô jogando TFT, é, no aspas tem que botar a maestria, né, mas eu ainda não tenho maestria, então vou botar o aspas, Loja de itens, eu abro um cinco, é isso aí, essa é a configuração dos campeões Ah, pum, 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 demorou, demorou, me chama aí, Juninho King, putão Eu vou jogar você com esse nick Você não gastou dinheiro pra botar esse nick, né Invita aí, Josué Trader Cala a hora que você botou esse Eu que não botou com esse cara Que isso, cara, Juninho King, putão, velho Você já é o Retrader, pô Ué, vou pagar as contas, né, velho Juninho King, putão Ah, velho, sei lá Ô, já puxa, ô, ô, aqui, já puxa esse saco aí, mano Ô, não, ô, ui, achei que você ia botar aí pra game, essa pop aí, irmão O que é, amigo, calma aí Não, se eu filmei atentar o primeiro game aqui Uh, já deu, tô online, tô online, tô online, tô online, tô online, tô online Aperta o G, não pinga Ó, tô aqui, ó Toma Mano Não, mas aí, que isso aí? Meu Deus, bugou, 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 bugou Que isso, que que é isso? Cadê? Cadê? Matei, filho, matei, matei Ô, que é isso, paizão Você matou? Claro Caralho, mano Tô falando pra você, filho, que eu tô embaçado Matou a cabeça aí, velho, alguma quina? Não, 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 tô falando pra você, filho Jogava, jogava duco pimenta quando eu era diamante, filho Hoje eu sou challenger, mano, esse moleque não tá preparado pra gameplay que ele vai vir hoje Mano, ô, não tá mostrando meus campos, velho Ô, não tá mostrando meus campos mais, velho, tiraram isso? Mano, tu tem que... Porra, mano Ô, dá restaurar padrões aí, filho Mano, é esse bagulho aí, tá ligado? Tá? Mas aqui, ó Ó, é tipo assim, olha Pode avisar que o cachê do pai vale um HB20 Caralho Ô, ninguém me avisou que era duco L7 O próprio, na calma Olha o tom de voz dele, pô Mas esse aí joga, hein Esse aí sabe de algo, hein, meu Ó Ó Fala pra mim se o pai não tá em forma No mínimo, no mínimo, pô Cara, é... A Riven é um box? Box? É nada, mano Essa Riven is worth Com certeza Tá ligado, mano Ô, rápido, no tempo do... Dos scripts, filho Cê é louco, o bagulho tava sinistro demais Toda partida tinha dois pra cada lado, mano Na moral, velho Ué, mano, tem um eco aqui, morri Ó, nossa, o pai pula, né, a parede Não, 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 não Urra Ah, tô fora de forma Amassou, viu Nossa, tô fora de forma, mano Não, não, não Mano, era por que eu puxar esse cara na torre, mano Caralho, ar Mano, eu tô tossindo, parece que eu vou morrer, velho Tem menos farm que ele, que isso, paizão Esse TP te fez mal mesmo, hein Acabou, acabou Destruiu, né, velho Do jeito que tá as coisas aqui, eu vou duo com esse... Tem o Daisy Ledman aí, mano Pô, mano Pois não Isso, meu f... Fica, hein Travesar o mundo Ô, em breve, ô, em breve, ô, quer um rolezinho forte, irmão? Camarote da Luisa Sombra Quer encostar? Que isso, cara? Forte, forte, filho Você tá com os contatos aí? Você tá com os contatos aí? Ó, o Ascan tá ainda aí, mano Mano, pode que nem ser ela aqui, mano Nada é normal, mano Obrigado O Ascan aqui, ó Que isso? Ah, o cara tá de script? Viu essa? Nossa, joga leve demais Ave Maria do céu Juninho! Corri, mano Matei Corri Aqui, rapaziada Essas duas com a bomba aí, mano Pra esquipar a Cavaleiro do c... Ô, da hora aquele jacaré do cês, hein? Um alligator? É Cabuloso, filho Aquele bicho é cabuloso Mano Mano, o bicho Mano, ele é cabuloso, parça É? Uhum, ele parece um porco espinho assim, mano Ele é adestrado? Ele é todo áspero assim, mano Na moral mesmo Ele é adestrado? É Mas ele aí não tem seu É de quem? Do susquite, aquela porra? Meu É seu? Uhum Você tem um jacaré em casa, mano E ele come o quê? Ele é... Ele é vegano Ele não come ovo podre? É um lagarto, não é? Um alligator Iguana 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 não come ovo podre? Não, depende, mano Mas ovo podre é tipo uma picanha, não é? Ué Ovo... Não Ovo podre... Ovo podre é tipo uma picanha? É foda Ovo podre é ovo podre Picanha é picanha Mas o... Mas o lagarto não come ovo podre? Pô Ele come... Pra ele não comer É só ele colocar na boca E engolir, pô Então você dá ovo bom pra ele Não Ele é vegano, cara Vegano Come planta, mano Atirando Igona Come o quê? E você comprou? Hum? Pô Ele tem que ter licença pra ter esse bicho? É do Sirskite, pô Aí, ó Bronze 2 já, hein? Nossa Mano, então... Então o alligator é do Sirskite Uhum Ele tem que... Onde que ele comprou? Onde que ele comprou isso, mano? Tu não quer um alligator pra você, mano? Nossa, mano Tô tranquilo Tá mais suave? Tá mais suave Eu tô bem Eu tô tranquilo Tu não tinha um dog? Ah, mas um dog é um dog Um alligator é um alligator, né? O alligator é um dog de bandido, pô Gangster O alligator é o quê? É um... É um dog de... De bandido, pô Dog de bandido? Pô Que isso? Gangster Tá mais suave Tu? Tô tudo Ficar Que isso? Quê?